Olá! Este é o café que custa 50 centímetros. Exato. O senhor estava aqui. Ah! Foda-se! Vai a descer ovo. Não, óbvio. Então, o senhor quer o quê? O senhor quer o quê? Eu ando a chorar que eu estou por volta. A senhora que o Roder... Vai lá ali para trás. Mente aí de trás. Por cima, está por cima. Não, não. Para cima da bancada. Por cima da bancada. Não! Olha ele com a mão. Olha, pode ir um bocadinho para cima. Oh, sim! Diga. E tem que ter o print na hora. Mata! Mata! Mata o Ben! Não se expulsa! Não se expulsa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Batura.